Eu menorzinho não tinha uns que te mexia com ela Ela não dava bola, arrumei um trampo, tô ganhando bem Eu fui lá na agência, saquei o Corolla com as cordas pra fora Eu tô todo de preto, arrasto essa puta de canto pro beco Vai me dar, não arrasta, então trata o tapito Eu amo seu jeito de zapigada, não ligar pra nada Só quer vir sentar pro pai, só quer vir sentar pro pai Senta pro pai, p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- Elas quer o Caio Paz E se alguém me beat, então vamo que vamo O menorzinho não tinha uns que te mexia com ela Ela não dava bola, arrumei o trampo, tô ganhando bem Eu fui lá na agência, saquei o Corolla com as cordas pra fora Eu tô todo de preto, arrasto essa puta de canto pro beco Vai me darão a arrastar, então trato tá feito Eu amo seu jeito, desapegada, não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai Senta pro pai, eu amo seu jeito, desapegada, não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai Senta pro pai, eu amo seu jeito, desapegada, não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai Só quer vim sentar pro pai, sentar pro pai Elas quer o Caio Paz E se alguém me beat, então vamo que vamo Aí que eu passo E se alguém me beat, então vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai E se alguém me beat, então vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai, só quer vim sentar pro pai Obrigado.